David Stirling, sócio fundador. Bem-vindos. O ano tem sido difícil, não é? Mas aqui estamos nós reunidos digitalmente e fazendo história. Em momentos como esse, nós nos unimos apesar dos desafios físicos. Isso nos lembra de como a doTERRA se tornou importante para tantas pessoas no mundo. Qual é exatamente o nível de importância da doTERRA? Acredite se quiser, mas a doTERRA foi responsável por criar uma nova indústria de óleos essenciais. O setor cresceu muito e a expectativa é que cresça mais ainda. Muitos tentam imitar o que a doTERRA construiu nos últimos 10 anos. Porém, a doTERRA pagou um preço alto para criar uma fundação sólida, para garantir a pureza, potência e sustentabilidade. É um componente profundo e muito real. Muitos afirmam ter feito o mesmo, mas não é verdade. Nos últimos anos, nós pavimentamos um novo caminho, que será difícil ou impossível para outros seguirem. A minha esperança é que você entenda o que quero dizer na minha apresentação. Vamos ouvir de pessoas incríveis nos próximos dias. Agora, eu quero começar atualizando vocês em relação à nossa expansão e iniciativas de apoio desde a última convenção. Não só aqui em Utah, mas no mundo todo, o apoio aos nossos mercados internacionais. Aqui na unidade de Pleasant Grove, com o que chamamos de fase 3 do nosso Master Plan, finalmente concluímos a obra da nossa nova instalação de fabricação. Essa instalação vai dobrar a nossa capacidade de armazenamento e produção. Isso significa que podemos armazenar mais de 2 mil toneladas de óleos essenciais puros, além de recipientes e embalagens para atender a crescente demanda. Com essa instalação, nossa capacidade de mistura aumentou mais de 10 vezes. Com equipamentos de ponta, temos sistemas hídricos e de filtração igualmente sofisticados, que provém um ambiente limpo para garantir que os produtos atendam aos padrões de qualidade do terra, que todos vocês esperam. Recentemente, nos tornamos certificados pela TJA, uma certificação australiana bastante rígida. É uma norma de qualidade bastante exigente, que essencialmente chamamos de qualidade farmacêutica aqui nos Estados Unidos. Próximo à nossa unidade principal, temos o nosso novo centro de distribuição, que está quase concluído. Esperamos iniciar as operações no mês que vem. Com isso, vamos gerar 250 novos empregos para a comunidade local. Essa instalação foi projetada para ser um ponto de distribuição eficiente e de última geração. Vamos operar com automatização avançada para aumentar a velocidade e precisão no atendimento de pedidos. Ele também será um centro de apoio para outras unidades do Terra no mundo todo. Uma vez concluído, ele poderá atender dezenas de milhares de pedidos todos os dias. Nós também concluímos um novo centro de atendimento a membros este ano. É um edifício magnífico de 18.500 metros quadrados, adjacente ao centro de distribuição. Ele irá ajudar o nosso crescimento e dividirá a demanda com a unidade principal. Agora, vamos sair dos Estados Unidos. Outros mercados também se mantêm ocupados este ano. Estou feliz em anunciar três novos mercados que a Doterra abriu recentemente. A equipe corporativa vem trabalhando duro nisso por um tempo. Aqui estão eles. Colômbia, África do Sul e Filipinas. Nós também estamos trabalhando na Tailândia. Esperamos abrir o mercado tailandês ainda este ano. A Doterra se tornou uma organização global grande e complexa. Contudo, toda a organização começa em algum lugar. Garanto a vocês que não esquecemos quem somos, nossa missão, propósito e de onde viemos. Inclusive, nós começamos em 2008. Durante a maior recessão que os Estados Unidos já viram. Hoje, a situação é parecida, porém, desta vez, a recessão será global. Como começamos nessa condição é inerente ao nosso processo. A preparação para grandes desafios. A Doterra está muito bem preparada em termos financeiros. E com uma boa cadeia de fornecimento para nossos olhos. Nós temos uma grande responsabilidade com nossos stakeholders. Eles incluem nossos consultores de bem-estar, funcionários e produtores. Diferente de outras empresas, nós não demitimos os nossos funcionários. Continuamos a operar sem pisar no freio, com 85% da equipe trabalhando de casa. Nós nos preparamos para isso anos atrás. A Doterra não só aparenta, mas de fato está prosperando perante esse novo desafio. Tenho certeza que todos vocês têm uma história inspiradora na jornada que os trouxe a Doterra. Mas eu quero falar um pouco sobre um dos meus sócios. Quem já assistiu a um treinamento sobre olhos essenciais do Dr. Hill? Quem se sente pessoalmente impactado pelo Dr. Hill? Há mais de 11 anos, eu estava dirigindo na estrada para visitar um amigo meu, que havia marcado a minha vida anos antes. Enquanto eu dirigia, a Emily Wright me ligou e fez a seguinte pergunta. Você já pensou em abrir uma empresa de olhos essenciais? Naquele momento, eu soube que faríamos exatamente isso. Quando voltei, encontrei a Emily e o Dr. Hill pela primeira vez, em um restaurante para discutir a possibilidade. Como dizem, o resto é história. Eu sabia que o Dr. David Hill seria a chave do sucesso no início. Eu sabia que sem ele, não conseguiríamos, e eu nem me atreveria. Dependemos muito do Dr. Hill nos primeiros anos. Ele se encarregou da maior parte do treinamento e educação. Ele não tinha só a habilidade de ensinar sobre olhos essenciais e seus usos, e uma profunda influência em ajudar as pessoas a superarem as dúvidas e medos para dar uma chance aos olhos. Ele também compartilhava com a alma. A compaixão dele pelas pessoas era expresso em tudo o que fazia. Eu tenho inúmeros exemplos de experiências que tive viajando o mundo com ele. Sei que muitos de vocês também. Não vou constranger mais o Dr. Hill. Estamos na nova era de pesquisa sobre olhos essenciais, com uma abordagem integrada no cuidado à saúde. Eu só queria dizer algumas palavras reconhecendo o pioneirismo do Dr. Hill na indústria dos olhos essenciais. Nos últimos anos, tentamos criar uma frase que articule bem a missão da Doterra. Algumas palavras que descrevem quem somos, o que fazemos e porquê. Recentemente, definimos algumas palavras que são especiais. Palavras simples, com um significado profundo, que estão alinhadas com a essência da Doterra. Quero mostrar um vídeo curto para vocês. O que é pureza? É a ausência de contaminantes? Algo natural sem adulterações? Ou é a maneira como tratamos os outros e as condições que oferecemos? Pureza é um tipo de amor? O tipo que se sente por uma comunidade distante, como se fôssemos uma só família unida? Ou é a disposição a fazer o bem pela simples razão de fazê-lo? É honestidade? Justiça? Bom caráter? Uma coisa é certa. Pureza não é fácil. A busca por pureza, que quer mais do que apenas convicção, significa rejeitar até mesmo um simples pensamento de usar um atalho. Significa fazer o que é certo, mesmo quando as dificuldades para isso aparentam ser insuperáveis. Somos mais do que apenas uma empresa de olhos essenciais. Estamos no negócio do empoderamento. Tudo o que fazemos tem a intenção de abrir oportunidades. Quer seja inspirando um cultivador, tranquilizando uma mãe, potencializando um atleta, ou motivando altamente o empreendedor. Esta é nossa missão. Empoderar por meio da pureza. Por isso, não adquirimos simplesmente terras. Edificamos cultivadores. Por isso, não apenas vemos o potencial nos outros, asseguramos que eles vejam esse potencial em si. Por isso, transformamos consultores de bem-estar em advogados da mudança, por meio de nossos produtos e também de nosso propósito. Por isso, tudo o que fazemos destina-se a empoderar outros. E o melhor de tudo, não estamos sozinhos. Então, vamos buscar juntos. Vamos buscar famílias mais saudáveis e comunidades mais felizes. Interações mais gentis e conexões mais fortes. Vamos buscar o entendimento de objetivos comuns. Humildade, empatia e caridade. Vamos buscar ser o que fará toda a diferença. Vamos buscar um sorriso no rosto de todos que conhecemos. E deixar um impacto em todos os lugares por onde passarmos. Quando as puras dádivas da Terra juntam-se ao amor puro de cada pessoa, não há limites para o que podemos alcançar. Do Terra. Compromisso com a pureza. Compromisso com a pureza não é só uma frase de efeito, é só um slogan de marketing. Para nós, essas palavras cristalizam a missão da nossa empresa. A maneira como obtemos nossos produtos, a forma como tratamos nossos parceiros e como interagimos uns com os outros no mundo em que vivemos, se nos comprometemos com a pureza, sempre estaremos no caminho certo. Quero convidar vocês para embarcarmos nessa missão. Para concluir, quando lembro de 2008, no início da Doterra, no meio de uma recessão grave, eu me lembro como o medo e a insegurança dominavam e invadiam o meu coração. Nós nos apegamos à esperança e não demos espaço ao medo. Sei que muitos de vocês estão sentindo isso agora, com os desafios atuais. Eu viajei o mundo na última década, conheci muitos de vocês e aprendi que a Doterra tem significados diferentes para as pessoas. Ela é um agente de confiança que empodera as pessoas para descobrir e desenvolver o seu propósito de vida. Ela ajuda as pessoas a enxergar o seu valor e descobrir a sua missão. Um objetivo que vale a pena perseguir. Todos os seres humanos possuem valor e potenciais infinitos. Os maiores líderes da Doterra sabem disso e ficam obcecados em ajudar os outros a encontrarem e atingirem o seu potencial. Claro que estamos unidos pelos mesmos produtos, oportunidades e, frequentemente, as mesmas causas. As melhores empresas do mundo têm uma missão que transcende a sua oferta. A missão da Doterra é empoderar e os óleos essenciais são o veículo perfeito. Tudo o que fazemos tem como missão empoderar as pessoas. Empoderamos os produtores para que prosperem, para que metas financeiras sejam alcançadas, para que a cura seja encontrada. Fazemos isso desde o início, através da nossa busca incansável pela pureza. Precisamos ter óleos essenciais puros. Insistimos em pureza nas práticas de negócios. Sabemos que nossas intenções sempre permanecerão puras e queremos trabalhar pelo puro amor à humanidade. Essa perseguição não tem fim e nunca é fácil, porque o jeito certo quase sempre é o mais difícil. Nós nunca pegamos atalhos, porque isso pode afetar a pureza. E a pureza é a única forma de criar um empoderamento duradouro. A boa notícia é que não estamos sozinhos. Quando o poder de muitos se une para criar o poder de um, o impacto do bem se torna infinito. Não pode ser mensurado nem interrompido. Todos vocês são infinitamente criativos. Vocês são apaixonados. E, acima de tudo, vocês são bons. Essa onda de bem que ocorre pelo mundo neutraliza o medo e a escuridão, permitindo que luz emane para curar o mundo novamente. Espero que no final dessa apresentação você se sinta reassegurado de que você tem valor e pode fazer a diferença para trabalharmos juntos. Obrigado por assistirem. Espero poder ver todos vocês pessoalmente em breve. Obrigado por assistir.